Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sou Michele Volozinha, sua instrutora de yoga do método Biohack, que ensina dicas para você aproveitar melhor o meio ambiente em que você vive. A cada aula eu busco um propósito para observar e agir positivamente sobre vários assuntos em que acontecem em sua volta. Nesta aula de hoje, vamos trabalhar o nosso elemento éter. O éter é o nosso quinto elemento, um dos já conhecidos como a terra, o fogo, o ar e a água. E o nosso tema da aula de hoje é elemento éter e a melhorar a função cerebral. Lembro sempre que estão aqui que vamos precisar para essa prática, o tapetinho de yoga, duas ou três almofadinhas ou bolster, a toalhinha para os olhos ou tapa-olhos, agora que está friozinho, uma mantinha também, né, para colocar para nós se cobrir aí. Então, estão com tudo aí, vamos iniciar a nossa prática de hoje. Vamos deitar, se acomodar, fecha teus olhos, fique confortável. Eu quero que vocês reflitam comigo nestas palavras que eu vou dizer agora. O éter é um elemento que potencializa o corpo humano. Ele está presente e se manifesta na boca, no nariz, no esôfago, no tórax, no intestino e em outros muitos órgãos e partes do nosso corpo. Para que o ser humano se comunique verbalmente de forma compreensível, é preciso que os nossos ouvidos expressem ação através dos nossos órgãos que são a fala. O elemento éter está relacionado ao sentido da nossa audição, que é ligado aos ouvidos, língua, boca, e o próprio ato de falar. O éter, ele potencializa o espaço, a amplitude, a expansão do som que é transmitido. Se o pensamento vier, respira, acalma e respira fundo. Sinta essa energia vibrando aí dentro de você. Escuta minhas palavras e fique confortável. Ajuste todo o seu corpo e sinta essa paz, essa segurança no lugar onde você está agora. Faça comigo três longas respirações. Inspira bem fundo e solta lá pela boca. Inspira e solta. Pode colocar a mão lá no teu abdômen para sentir toda essa respiração. E assim que você vai aliviando todo o teu corpo, você vai relaxando. Agora é o seu momento. Se dê de presente esse momento e fique com você nesse momento iluminado, que é o seu momento sutil. O éter é também o mais sutil e suave dos elementos. Quase não o sentimos. Mas nós vamos estimular hoje o fluxo dessa energia e ser um poderoso para a nossa energia vital, para fazer as nossas ações, para elevar a nossa autoestima. E tudo começa lá pelo nosso chacra coronário, no topo da nossa cabeça. E é nesse ponto que a sua conexão com o divino nos conecta. Então, nesse relaxamento, sinta seu corpo suave, sua respiração, seu silêncio. Estamos nos preparando para a nossa prática de yoga hoje. Pense em um propósito, traga uma intenção para a tua vida hoje. Respira. 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 Seu cérebro e sua mente, sua capacidade de pensar melhor, de entender, é potencializado com a prática de yoga de hoje. Vamos juntos trabalhar a sua respiração e acalmar e fortalecer com as posturas que iremos fazer. E o nosso mantra de hoje é o corpo alcança o que a mente acredita. Então, fale em voz alta ou aí mentalmente, o corpo alcança o que a mente acredita. E respira. Traga essa energia. Traga esse poder aí para você. Sinta esse momento aí presente. E respira, acalma aí toda a sua mente. O éter, ele ilumina os nossos chakras. Nas culturas milenares, ele é entendido como a força cósmica que está além do nosso planeta. E além do nosso universo, que dê origem à formação do nosso planeta. E que sustenta a nossa vida, pela qual conhecemos aqui. O éter, ele ilumina os nossos caminhos, a nossa aura, com a luz divina, com as cores dourada e branco. Então, respira aí nesse momento. Sinta essa conexão, essa energia. E devagarzinho, você vai virar de ladinho. Fica um momento aí de lado. E vamos levantar e sentar. Pode sentar numa postura confortável. Pode sentar em Sukhasana, que é aquela postura que você vai esticar as pernas lá. Vai trazer o pé direito e o pé esquerdo. Alinha os teus isquios, senta lá bem em cima dos teus ossinhos. Gira os ombros para cima, para trás e para baixo. Para abrir o peito. Sente aí essa energia. Se ficar ruim para sentar nessa postura, você pode sentar em cima de uma almofadinha. Ou colocar uma almofadinha em cada joelho. Ou também pode sentar nessa outra postura, que você coloca os pés bem juntinhos. Veja o que é melhor para você hoje. Então, respira fundo. Deixa teus olhos fechados. Coloca as mãos em cima dos joelhos. Deixa a sua mente aberta. E repita o mantra comigo hoje. O corpo alcança o que a mente acredita. O corpo alcança o que a mente acredita. Respira fundo. Respira fundo. Deixa acalmar aí teu corpo. Acalmar as batidas do teu coração. Inspire com teu peito aberto. Gira os ombros novamente. E agora você inspira. E vai elevar os braços lá para cima. Respira. Eleva os braços lá em cima. Deixa os dedos da mão bem abertos. Relaxa teus ombros. Não deixa os ombros tensos. Inspira. Inspira. E sinta suas mãos e seus dedos ali em cima. Então, abre e fecha lá os dedos da mão. Abre e fecha. Isso. Sinta aí a energia. E agora você vai com as palmas das mãos para fora. e relaxa os braços. Traga as mãos em cima aqui dos joelhos. Fecha um pouquinho os olhos. Relaxa os ombros. E agora nós vamos movimentar lateralmente. Então, a gente vai inspirar. Eleva lá em cima. E vai exalar. A gente vai deixar as palmas das mãos para fora. E desce. E vem pela frente. Inspira. Sobe lá em cima. Exala. E desce. E sinta aí essa conexão e essa energia. Inspira. Sobe. Exala. Desce. Sinta ali movimentando seus ombros, seus braços. Mais uma vez. Inspira. E solta. Relaxa. Agora deixa as suas mãos ali em cima dos joelhos. Fecha um pouquinho os olhos. E respira. Veja que teu coração acelerou um pouquinho, que a gente trouxe aí os movimentos, né? Então, deixa aí acalmar um pouquinho o teu coração. Respira. E agora a gente vai trabalhar aqui a articulação do ombro. Então, traz a mão aqui em cima do ombro, ó. Aqui em cima do ombro. E a gente vai trazer os cotovelos para frente, ó. E agora a gente vai fazer um círculo bem grande. Bem devagarzinho, ó. Gira pra frente, ó. Gira pra movimentar bem ali os ombros. Isso. Movimenta. Agora vamos fazer o movimento ao contrário. Lá de trás pra frente. E sempre respirando. Lembra de respirar. Relaxa os ombros. Não deixa os ombros tensos. Respira. E solta. Solta ali as mãos agora em cima do joelho. Respira. Gira ali os ombros pra cima, pra trás e pra baixo. Relaxa. Respira. Respira aí um pouquinho. Agora nós vamos alongar o braço lá atrás da cabeça. Então, vamos pegar o nosso braço direito e nós vamos colocar aqui atrás, ó. Lá atrás da cabeça. E vamos pegar o braço esquerdo e vamos fazer uma forcinha lá, ó. Faz uma forcinha lá pra alongar. Deixa a coluna reta. Se a tua coluna não fica reta, você pode encostar na parede. Respira. Respira. Isso daí é pra fortalecer ali a nossa coluna ali. Agora nós vamos trocar. Então, o braço que tá em cima, vai lá pra baixo. Então, troca ali. Respira. Você pode baixar um pouquinho a cabeça. Mas não deixa a cabeça solta. Respira. Solta ali os braços em cima do joelho. Solta. Respira. Sente aí que trabalhou ali bem os ombros. Gira os ombros pra cima, pra trás e pra baixo. E agora a gente vai girar o contrário. Gira os ombros para frente, ó. Deixa teus olhos fechados. E gira os ombros lá para frente. Pra soltar ali toda a musculatura. E agora gira para trás. Gira. Isso. Respira um pouquinho. Respira. E sente aí que trabalhamos bem o nosso ombro ali. A articulação do ombro, né? Quando a gente trabalha o ombro aí, trabalha toda a nossa articulação do braço também, né? Então, respira aí. Deixa teus olhos fechados agora um pouquinho. E a minha dica de hoje é, em seu ambiente, cuide bem da sua postura, respeite o seu corpo. Com o tempo, com o tempo, a gente traz dores e às vezes acaba lesionando alguns músculos, prejudica seus ossos e também as suas articulações. Então, observe, então, sempre sua posição, seus movimentos e até o simples ato de usar o seu telefone. Pode se manter sempre do jeito certo. Se você fazer errado, pode prejudicar o seu pescoço, assim, prejudicando a sua cervical. Então, se a gente fica muito no celular, com a cabeça abaixada, pode estar prejudicando aí a nossa cervical. Então, vamos tomar cuidado também. Então, respira. Para a gente cuidar aí da nossa postura e não sobrecarregar também a nossa lombar, né? A gente tem que ser o nosso médico, o nosso doutor, para cuidar aí do nosso corpo. A gente sabe o que é melhor aí para o nosso corpo, né? Então, vamos cuidar dele, que é ele que é o nosso bem maior, nosso bem precioso. E agora a gente vai esticar, então, nossas pernas ali na frente. Vamos esticar as pernas, então, na frente. Vamos tirar aqui um pouquinho as amofadinhas. Estica lá na frente. Senta em cima ali dos isquios, né? Que são aqueles ossinhos no glúteo. Então, vem um pouquinho para frente. Senta ali em cima. Deixa os pés lá juntos. Alonga a coluna. Gira os ombros para cima, para trás e para baixo. E agora a gente vai fazer... Vai colocar as nossas mãos aqui atrás do nosso glúteo. Ó, coloca as palmas das mãos aqui no chão. Os dedos lá, apontando lá para fora. Fica bem conectado aqui. E agora você vai fazer um pé de bailarina e um pé ativo, ó. E vai mudar. Um pé de bailarina e um pé ativo. E vai trocando. Um pé de bailarina e um pé ativo. Deixa a tua coluna reta. Relaxa os ombros. Olha o olhar na frente. Um pé de bailarina e outro ativo. Um pé de bailarina e outro ativo. Isso. Respira. Agora solta. Solta os braços ali atrás. Sacode um pouquinho aqui. Relaxa. Pode ser que amorteceu um pouquinho, mas é normal, tá? Às vezes quando a gente faz o pé de bailarina e pé ativo, ele dá essa firmeza e contrai ali a musculatura dos nossos dedos do pé, tá? Então, respira aqui um pouquinho. E agora você vai inspirar e vai flexionar o teu joelho direito, ó. Traz aqui para você. E a perna esquerda deixa lá esticada. Contrai o teu abdômen. Relaxa os ombros. Respira. Olha o olhar lá na frente. Respira. 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 E agora a gente vai trocar. Traz a outra. Solta a direita e traz a esquerda. Sinta ali bem flexionado. E agora a gente vai fazer três vezes movimentos seguidos, então. Então, vai soltar e vai trazer. Solta e traz. Sempre respirando. Lembra de respirar para a gente movimentar aí o nosso asana. Para aquecer o nosso corpo aí. Mais uma vez de cada lado. E solta. Respira. Dá uma giradinha lá nos pés, ó. Gira para um lado. Para o outro. Respira. Mantenha aí sempre a conexão com a tua respiração, tá? Respira. E agora a gente vai fazer a postura. Quatro apoios. Então, se você sente que o teu joelho dói ali. Coloca uma almofadinha embaixo. Veja aí o que você precisa, tá? Então, faz a postura aí. Quatro apoios. A gente sempre abre os joelhos na largura do nosso quadril. Então, não abre demais, tá? Coloca as mãos. Deixa os dedos da mão bem conectados. Olha lá a frente. Inspira. Olha para cima. Exala. O queixo vai lá no peito. Inspira. Empina lá o bumbum lá atrás. Empina, empina. Exala. É o gato se espreguiçando. Encolhe, encolhe o abdômen, a barriga. Inspira. Vai lá em cima. Empina o bumbum. Exala. Solta. Inspira. Mais uma vez. Olha lá em cima. Exala. Solta. Isso. Agora a gente senta um pouquinho lá atrás. nos nossos pernas lá. Relaxa um pouquinho aí na postura da criança. Respira. Respira. Relaxa. Respira. Respira. Agora volta de novo em quatro apoios. E agora a gente vai fazer a postura do corredor. Então a gente vai trazer o pé direito aqui na frente. Ó. Traz. Deixa teu joelho alinhado com o teu tornozelo, tá? E vamos deixar as nossas mãos aqui ao lado do corpo. E agora a gente estica lá aquela perna lá atrás. Se você não consegue esticar, que não tem firmeza ali ainda, pra fortificar, aí você deixa o joelho no chão. E se você consegue, você estica lá. Estica e olha na frente. Essa é a postura do corredor, quando o corredor tá pra sair. Então deixa lá bem esticado. Se tu não consegue, deixa o joelho no chão, ó. Tá? E se você consegue, deixa lá. Alonga lá atrás. E eu quero que, se você esticou, eu quero que você vai com o calcanhar quase lá perto do chão, pra alongar bem essa perna. Pra alongar bem a panturrilha. Respira aqui um pouquinho, contrai o glúteo, contrai a coxa. Respira um pouquinho, solta ali o joelho. Agora vamos lá na postura da criança. Vai lá atrás e relaxa. Solta um pouquinho. Respira. Respira aqui um pouquinho. E agora você volta aqui em quatro apoios. E agora a gente vai trazer o pé esquerdo lá na frente. Então coloca o pé esquerdo lá na frente. E agora vamos esticar a perna direita lá atrás. E não deixa teu quadril assim alto. Tenta baixar. Baixa um pouquinho. E se você não consegue deixar, então, a perna lá levantada, coloca o joelho no chão, tá? E se você levantou, contrai. Contrai glúteo, contrai a coxa. E segura firme. Essa é pra trazer fortalecimento muscular pras nossas coxas, pro glúteo, pra nossas pernas. Trabalha os braços. Respira aí um pouquinho. Solta. Volta. Vamos sentar lá na criança. Respira. Relaxa. Relaxa. Senta lá atrás. Respira. Veja como teu coração aí acelerou. Trouxe calor. Respira. Respira. Respira um pouquinho. Respira. Respira. Sente aí tua energia. Se você quiser, pode esticar os braços lá na frente ou coloca os braços para trás para descansar mais. Se você não encosta a cabeça no chão, coloca uma almofadinha e relaxa. Se entrega aí. Respira. Respira um pouquinho. Agora fica de joelhos. Se dói os seus joelhos ali, você coloca uma almofadinha. E agora gira os ombros para cima, para trás e para baixo. Relaxa ali o seu corpo. Sinta aí essa energia. E agora a gente vai elevar os nossos braços lá em cima, alonga. Estica, 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 alonga, alonga. E ao exalar a gente vai lá na frente. Solta. Estica os braços bem lá na frente. Respira. Respira. A cabeça fica entre os braços. Relaxa. Respira. Sente aí essa energia. E respira. 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 Se você conseguir, caminha com os seus dedos lá na frente. Deixa os dedos da mão bem abertos, conectados com o chão. Inspira. E solta. Agora você vem exalando e volta devagarzinho. Respira aqui em cima. Respira. E agora a gente vai fazer uma postura malasana. Que é a postura que a gente trabalha de cócoras. Então como que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui em pé. Vamos colocar agora as nossas mãos aqui junto. E agora você vai tentando. Abre seus pés. Deixa uns três palmos. Cada pé. Os pés ficam paralaterais. E agora você vem aqui e vai baixando. Vai ficar de cócoras. Essa postura é ótima para fortalecer as nossas coxas. Fortalecer as pernas. E aqui com os cotovelos você abre seus joelhos para fora. Se você não consegue ficar nessa postura, coloca uma almofadinha ali atrás. Que aí você fica melhor. Respira. Respira. Essa postura trabalha bem ali na nossa região pélvica. Respira. E agora você vai sentar. Senta ali devagarzinho. Alonga ali as pernas ali na frente. Respira um pouquinho. Ela trabalha bem o fortalecimento nosso aí muscular. Então agora você vai. E se você pegou a tua fita. E se você tiver que você não alcança ali nos pés. Aí você ocupa. Então nós vamos inspirar. Eleva nossos braços lá em cima. Relaxa os ombros. Inspira e agora você vai lá na frente. Se você não alcança, pega no joelho, na canela. E se você tiver a fita, passa a fita lá. Aí você fica onde você alcança. E se você alcança, vai lá. Contrai o abdômen. Que quando você contrai o teu abdômen, tu consegue ir um pouquinho mais pra frente. Respira. Respira aí um pouquinho. Respira. 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 Agora você coloca as mãos do lado dos teus pés. E vai voltando lentamente. Vértebra por vértebra. Inspira aqui. Gira os ombros pra cima, pra trás e pra baixo. Sente aqui abrindo o teu peito. Respira. Deixa os teus olhos fechados um pouquinho. E agora, ó. Vamos juntar as nossas duas pernas. E vamos abraçar um pouquinho. Encosta a cabeça. Relaxa aqui a cabeça um pouquinho. Sinta aí essa conexão. Respira. Contrai teu abdômen. Deixa teu corpo bem leve. Bem relaxado. Se precisar, respira pela boca. Respira. E sinta aí essa conexão com teu corpo. Que fortalece toda a tua base. Tua coluna. Tuas pernas. Articulações. Respira. 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 Respira e sinta aí os benefícios dos asanas. Respira. Deixa teu corpo ir acalmando. Para a gente ir para o relaxamento. E agora você vai deixar. Levanta tua cabeça. Deixa teus braços na lateral aqui. E vamos fazer a postura do barco. E vamos fazer a postura do barco. Navasana. Então se você não consegue deixar os pés fora lá do chão. Você fica aqui na pontinha dos pés. Então fica na pontinha se você não consegue. E se você conseguir, já fica aqui. Se não, fica aqui. Contrai o abdômen. E vai se desafiando. Vai alongando ali teu corpo. E vai deitando. Contrai o abdômen. Deixa o abdômen bem contraído. E deita. Relaxa. Se entrega aí. Hoje nós trabalhamos ali. Nosso corpo. Nosso elemento éter. Então respira. Sinta teu corpo aí relaxando. E agora você dobra ali um pouquinho os teus pés. Dobra os pés. Abraça tuas pernas. E faz um balancinho pra lá e pra cá. Respira. Respira. Solta as pernas. Deixa os pés ali no chão. E agora você vai escorregando ali pelo calcanhar teu pé direito. Escorrega teu pé esquerdo. E se entrega para o relaxamento. Solta todo o teu corpo. Pega tudo que você precisa. Pega tua mofadinha. Tua cobertinha. E se entrega aí. E hoje nós trabalhamos o nosso elemento éter. Que traz a energia aí pro nosso corpo. Trabalhamos o nosso mantra. Que o corpo alcança. O que a mente acredita. Então deita ali. Se acomoda. Relaxa aqui comigo. Se desligue. Se desligue. Deixa teu corpo acalmar. Relaxa. Deixa tuas mãos viradas para cima. Ou pode deixar ali no abdômen. Veja o que é melhor pra você. Pega a tua toalhinha. Coloca nos olhos. Apaga a luz. E se entrega. Pro teu relaxamento. Respira. Permita que essa paz e essa harmonia. Relaxe todo o teu corpo. Respira. E deixa estabilizar ali todo o teu corpo. Teus pensamentos. Se teus pensamentos vier. Diga pra eles que depois você pensa neles. Agora você está no relaxamento. Deixa teu corpo relaxar. Solta ali teus pés. Tuas canelas. Tornozelo. Solta tuas coxas. Relaxa teu abdômen. Relaxa teu tórax. Relaxa teus braços. Os dedos da mão. Relaxa teus ombros. Relaxa teus ombros. E se entrega aí. Relaxa teu maxilar. relaxa a tua boca deixa os dentes separados deixa a língua relaxada relaxa teus olhos mesmo que estão fechados relaxa o couro cabeludo relaxa todo o teu corpo se entrega aí no teu momento de relaxamento caso os pensamentos vierem peça pra eles dar uma pausa e se entrega aí no teu tapetinho hoje trabalhamos nossas flexibilidades trabalhamos nossos ombros esse momento é só seu você está seguro confortável respira fundo e deixa a tua respiração ir acalmando cada vez que você respira teu corpo relaxa mais e o éter energiza energiza seu corpo em descanso sua energia vital está sendo carregada mantenha o teu corpo totalmente relaxado tira aí o peso das suas pernas os seus braços deixa cair pro lado e relaxe eu estou aqui com você e você está aqui comigo se entrega e relaxa e relaxa só sinta a tua respiração sinta o teu corpo e agora você vai visualizar uma luz laranja que vai iniciar lá pelos teus pés bem quentinho e vai subindo ali pelas tuas pernas pelo teu abdômen por todo teu corpo e essa luz laranja vai aquecer todo teu corpo e relaxar todo teu ser então respira e sinta essa leveza essa tranquilidade enquanto você escuta a música e e a música e a música Amém. 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 E devagarzinho, quando você estiver pronta, respire confortavelmente, inspira. E começa a movimentar seu corpo, traga de volta os movimentos, mexa os dedos do pé, os dedos da mão, traga consciência para este momento. E devagarzinho, vai voltando. Vira de ladinho para o lado direito, se aconchega aí. E fica. E enquanto você fica de ladinho, eu vou compartilhar com você uma carta. Então, sinta essa conexão, sinta essa respiração. E a carta que saiu hoje foi manifestação. Vamos ver o que a manifestação quer dizer para você hoje. Pense no mundo interior como um lindo céu azul, onde pairam infinitas estrelas e possibilidades. Uma manifestação acontece quando uma dessas possibilidades se concretiza no mundo exterior. Existe um caminho que precisamos percorrer para uma simples ideia se concretize na nossa vida. Se a manifestação surgiu hoje para você, significa que uma porta entre esses dois mundos está prestes a se abrir para você. Existem energias angelicais trabalhando nessa abertura e querer disponibilizar uma breve e potente energia criadora que trará uma imensa força de manifestação. Em breve, você será capaz de potencializar seus sonhos. Prepare-se para esse momento, purificando a sua mente e escolhendo aquilo que você gostaria de manifestar na sua vida nesse momento. O que você quer? Deixe seus olhos fechados e veja o que você quer manifestar na sua vida. Procure ser objetivo. Pode ser que queira constelar um amor, um emprego, uma casa. Pode ser que você prefira algo interior como a paz. Seja o que for, peça ajuda do seu eu superior e trabalhe juntos na criação de uma imagem do que você almeja. Feito isso, é só esperar a porta da manifestação se abrir. Veja só que lindo que saiu hoje. E devagarzinho, você apoia a tua mão esquerda ali no chão. E senta numa postura confortável. E escute o mantra. E repita mentalmente ou em voz alta. O corpo alcança o que a mente acredita. O corpo alcança o que a mente acredita. E deixa as suas mãos. Senta numa postura confortável. Deixa as suas mãos em cima ali dos joelhos. Alinhe tua coluna. Gire os ombros pra cima, pra trás e pra baixo. Deixa teus olhos fechados. E agora observa como está os seus pensamentos. Observa a sua mente. Observa como que está seu corpo. Observa seu estado natural. E agora a gente vai esfregar as nossas mãos ali. Esfrega, 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 esfrega. Deixa bem quentinha. E vamos colocar aqui em cima dos nossos olhos. Sinta aí essa energia. Respira aí em cima dos seus olhos. Respira. Respira. Agora vem, esfrega. Deixa bem quentinha. Deixa teus olhos fechados. E coloca ali em cima dos teus ouvidos. Respira. Respira. E sente aí essa energia. Das palmas das suas mãos. Agora relaxa. Traga as suas mãos em formato de oração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro acorda. Que a tranquilidade desça sobre seus membros. Que todos os seus sentidos se tornem claros e fortes. Que meus ouvidos ouçam o que é bom. Que meus olhos contemplem o divino. E que o divino se revele para mim. Toda a minha gratidão. Por mais essa prática hoje. E agora eu quero que você incline sua cabeça. Ensinar o de agradecimento ali para as suas mãos. Respira fundo. E deixa que o teu corpo traga toda a tua paz, energia e sabedoria. Traga aquela intenção que você trouxe lá no início da prática. O que você gostaria para a tua vida. Traga agora aquela intenção. Veja o que você precisa. Às vezes você precisa ter mais amor, mais paz, tranquilidade, relaxamento. Então veja o que você trouxe lá no início da tua prática. Respira fundo. E sinta seu coração aberto. Sinta todo o seu amor. Eu desejo a você um lindo dia e uma bela noite. Com muito amor e muita luz no seu coração. Assim eu me despeço e mando muita energia para você e para toda a sua família, amigos. Manda bastante energia positiva aí para todas as pessoas. E nós finalizamos a nossa prática. Nos cumprimentamos. Namastê. O Deus que habita em mim, habita em você. Gratidão por mais essa prática hoje.